Olá, boa noite. Boa noite, o Câncer Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Direto da Itália, nossos correspondentes mostram as celebrações dedicadas à Nossa Senhora Auxiliadora em Turim. Em Sergipe, alunos mantêm uma tradição que começou com Dom Bosco, escrever cartas para Nossa Senhora Auxiliadora. E foi em uma igreja dedicada à Maria Auxiliadora que Monsenhor Jonas Abib foi ordenado padre há 57 anos. José Coelho sai da presidência da Petrobras e Ministério de Minas e Energia cogita Caio Paz de Andrade para assumir o cargo. Centenas de imigrantes turcos usam botes infláveis para entrar na Grécia, mas são impedidos pelas autoridades do país. No Dia Nacional do Café, o Museu em Santos, litoral paulista, revela detalhes do grão que se transformou numa das paixões dos brasileiros. Terça-feira, 24 de maio de 2022, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. E o Canção Nova Notícias já começou. Hoje é dia de festa para toda a família salesiana. A grande rede de carismas e instituições fundada por Dom Bosco celebra Nossa Senhora com o título de Auxiliadora dos Cristãos. Em Turim, na Itália, uma basílica foi construída para propagar ainda mais essa devoção. Nosso correspondente, Túlio Fonseca, acompanhou de perto as celebrações que acontecem ali. A festa de Maria Auxiliadora deve ser o prelúdio da festa eterna que deveremos celebrar todos juntos um dia no paraíso. Era isso que dizia São João Bosco, grande propagador dessa devoção, que teve sua origem ainda em 1571 e que aos poucos foi crescendo, sobretudo pelo grande auxílio que a Santa Mãe de Deus concedeu à Igreja em tempos difíceis. Nos inícios da fundação da Congregação Salesiana, o grande apóstolo da juventude, Dom Bosco, adotou esta invocação a Maria para proteger os seus jovens e também porque ele viveu numa época de luta entre o poder civil e eclesiástico. No ano de 1862, São João Bosco iniciou a construção em Turim de um santuário para a veneração de Nossa Senhora, auxílio dos Cristãos. A Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora foi construída pelo próprio São João Bosco a pedido de Nossa Senhora e dedicada no ano de 1868. No dia de hoje, o ápice dessa festa é a celebração solene, presidida pelo reitor mor dos salesianos, Dom Ángel Fernandes Artimi, décimo sucessor de Dom Bosco, seguida de uma procissão pelas ruas de Turim que acolhe aproximadamente 50 mil pessoas. A celebração vivida na Casa Mãe dos Salesianos reaviva ainda mais a missão de toda a família de Dom Bosco. Padre Gildasio Mendes, conselheiro da Congregação Salesiana, disse da importância dessa festa. Dom Bosco respondeu ao chamado de Deus através de Nossa Senhora. Por isso que no final da vida ele vai dizer, foi ela quem tudo fez. Então nós estamos celebrando, confirmando, renovando a presença mariana no coração da obra salesiana, da espiritualidade salesiana. E neste ano, os momentos de oração, inclusive a novena de preparação para a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, se voltaram principalmente para uma intenção especial, pela paz no mundo. Eu penso que nesse momento dessa guerra, Maria nos chama a viver aquilo que ela vivenciou em Caná, que foi o milagre da transformação da água em vinho. Junto com o vinho vem a paz, vem a serenidade, vem a alegria. Porque Maria, seja no passado, durante a Segunda Guerra Mundial, a aparição de Fátima, nós sabemos que Maria é a Rainha da Paz e ela vai nos ajudar e ela está nos ajudando e nos iluminando. Uma festa vivida com fiel devoção e amor na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora e nos pátios do primeiro oratório, mas que se torna também um convite para ser vivida através de gestos concretos no mundo inteiro. E o Dia de Maria Auxiliadora também é celebrado em várias cidades brasileiras. Na maior delas, não foi diferente. Vamos a São Paulo conversar com o Rodrigo Luiz, que tem mais informações. É isso mesmo, Rodrigo? Boa noite para você. Boa noite, Wallace Andrade. Boa noite a toda a família Canção Nova que nos acompanha. Olha, aqui na capital paulista, nossa equipe visitou uma paróquia dedicada à Nossa Senhora Auxiliadora. Foi nessa igreja que, há 57 anos, Monsenhor Jonas Abib recebeu a ordenação sacerdotal. Em 1576, Papa Pio V consagrou a Maria exércitos cristãos ameaçados pelos muçulmanos para a Batalha de Lepanto. Milagrosamente, os cristãos saíram vitoriosos e o Papa incluiu na ladainha de Nossa Senhora o título de Auxiliadora dos Cristãos. Um outro fato histórico que remonta também a essa devoção é quando o Papa Pio VII conseguiu voltar para a sede de Roma depois de um tempo de exílio e institui a festa de Maria Auxiliadora. E quem difundiu esse título de Nossa Senhora Auxiliadora foi São João Bosco, santo educador italiano. Dom Bosco colocava aos seus jovens esse título, mostrava que eles não eram órfãos porque eles tinham uma mãe espiritual, Maria, como também tinham um pai que é Deus. Essa paróquia no Bom Retiro em São Paulo, por exemplo, é dedicada à Nossa Senhora Auxiliadora e fica ao lado da instituição educacional de Dom Bosco. E nessa paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, há pouco mais de 57 anos, Monsenhor Jonas Abib foi ordenado sacerdote. Um dia antes, meu pai sentou, conversou conosco, nós fomos em seis irmãos, explicou o que ia acontecer, que a partir dali o Jonas já seria um sacerdote. Então levantamos bem cedo, viemos para cá, a gente não tinha carro nem nada, viemos de ônibus. E eu lembro bem que nós ficamos aqui do lado direito da nave central, bem lá na frente. E a devoção de Nossa Senhora Auxiliadora, Monsenhor Jonas Abib levou à Canção Nova. Hoje ela é patrona da comunidade. Ele sempre fala de Nossa Senhora Auxiliadora. Tem esse carinho até hoje em ter Nossa Senhora como mãe e mestra no título de Nossa Senhora Auxiliadora. Olha, é muito bom conhecer essa história e perceber como Nossa Senhora acompanha o Monsenhor Jonas e toda a família salesiana. Eu volto logo mais com uma história de solidariedade para ajudar pessoas em busca de oportunidade de trabalho. Até daqui a pouco. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Estar a serviço das pessoas é colocar em prática o Evangelho de Jesus Cristo. Um grupo de voluntários de Fortaleza no Ceará une esta virtude ao trabalho missionário da Canção Nova, agregando beleza à evangelização. Os cuidados de Deus na Canção Nova se transformam em generosidade aos irmãos. Enquanto acompanhava a programação da TV, Fátima se sentiu tocada em se colocar à disposição do povo de Deus com seus talentos profissionais. A ideia deu frutos e assim nasceu o Dia da Beleza, que mensalmente reúne missionárias da beleza em diversos serviços que elevam a autoestima das mulheres. Você, qual é a sua profissão? O que é que você sabe fazer? O que você pode fazer para a Canção Nova, para ajudar o projeto da Emi Almas? Aí eu pensei, né? Eu sou cabeleireira, eu vou me oferecer para ajudar a Canção Nova, vou convidar cabeleireiras, amigas minhas, ex-alunas minhas, né? E vou fazer o meu algo a mais. São muitos os serviços oferecidos. Mais que frutos, perseverança e gratidão. O projeto completa em 2022 15 anos de existência. Cada uma tem um sentimento de gratidão pela Canção Nova. Porque a gente cuida da beleza, como a Keila diz, né? E a Canção Nova cuida do nosso interior. Se a gente chega lá precisando de um aconselhamento, precisando de uma confissão, né? Então a Canção Nova está lá, nos acolhe, nos atende assim com todo carinho. Há muitas formas de ajudar a Canção Nova. Uma delas é pela beleza. Você sabia disso? Pois é. Todas juntas e juntos em um único propósito. De salvar almas e evangelizar as pessoas. É algo que nos ajuda muito, né? Nós sabemos que uma casa de missão, ela tem muitos gastos. Então esse trabalho, há 15 anos, são trabalhos que vêm sustentando a evangelização da Canção Nova na frente de missão de Fortaleza. Muito bacana, né, gente? Exemplos como esse nos revelam a riqueza da missão de evangelizar. Canção Nova existe para levar o bem e contribuir na formação de pessoas. Por isso, pautamos nossa programação com os valores do Evangelho. Tudo graças a você, sócio e benfeitor, que partilha através dos nossos meios de comunicação nos ajudando. Estamos com 70% de nossa meta da campanha do projeto Daime Almas no mês de maio. Acesse clube.cancanova.com e faça sua doação. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação.cancanova.com. Desde já, muito obrigado por sua generosidade com essa obra. A guerra entre Rússia e Ucrânia. Os confrontos chegaram ao terceiro mês consecutivo. As marcas deixadas pelos ataques russos são cada vez mais profundas. Cerca de 200 corpos foram descobertos nos escombros de um edifício de apartamentos na cidade portuária de Mariupol. Na guerra de palavras, o diplomata russo Boris Bondarev renunciou ao cargo de conselheiro na ONU e, em comunicado, ressaltou que nunca teve tanta vergonha de seu país porque esta guerra, de acordo com ele, não é apenas um crime contra os ucranianos, mas também contra toda a população russa. Em discurso por videoconferência no Fórum de Davos, na tarde de ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mencionou um possível encontro com Vladimir Putin visando o fim do conflito. E na Grécia, centenas de imigrantes turcos que usavam até botes infláveis foram impedidos de entrar no país. É a maior tentativa de imigração registrada este ano naquela região do mundo. A Grécia impediu a entrada de quase 600 migrantes que tentavam atravessar o mar Egeu. Cinco barcos e quatro botes infláveis partiram da Turquia, mas as embarcações retornaram ou foram interceptadas. É a maior tentativa de entrada de imigrantes em 2022. Nos primeiros quatro meses deste ano, as chegadas às ilhas gregas aumentaram 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Nessa época do ano, após o inverno na Europa, aumentam as tentativas de travessia, já que as temperaturas e a navegabilidade são mais favoráveis. O Papa Francisco tem chamado a atenção para o drama dos migrantes e refugiados. Na mensagem para o Dia Mundial dedicado a esse tema, o pontífice afirmou que construir o futuro com os migrantes e refugiados significa também reconhecer e valorizar tudo aquilo que cada um deles pode oferecer ao processo de construção. O Ministério de Minas e Energia anunciou nova troca no comando da Petrobras. Nós vamos à Brasília saber mais informações com Ronaldo da Silva. Ronaldo, boa noite. Olá, muito boa noite, Ara, boa noite, Wallace, boa noite a toda a nossa audiência. Olha, o atual presidente foi indicado para o cargo no mês passado, mas não conseguiu conter a alta nos preços dos combustíveis. O indicado para o cargo agora é Caio Paz de Andrade, mestre em administração. O nome dele precisa de aprovação do Conselho de Administração da empresa. O anúncio da troca foi feito na noite de ontem por meio de nota enviada à imprensa. No documento, o governo agradece o atual presidente, José Mauro Coelho, pelos resultados alcançados na gestão dele e indica o nome de Caio Paz de Andrade para exercer o cargo na Petrobras. Paz de Andrade é formado em comunicação social e mestre em administração de empresas. Atualmente, ocupa o cargo de secretário de desburocratização do Ministério da Economia e já foi diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, o CERPRO. Estamos vendo o movimento do governo em direção à Petrobras. Desta feita, trocando o presidente. Saindo um presidente conhecedor de mercado, técnico, e entrando um outro também técnico, mas conhecedor de privatização. Então, o governo passa a mensagem do que ele vai querer fazer com a Petrobras, buscar sua privatização. A nova troca na presidência da estatal é uma tentativa do governo na redução dos preços dos combustíveis. Com a mudança na direção, oito dos onze conselheiros da empresa podem ser substituídos. Mesmo com a alteração 40 dias após a última indicação, a Petrobras deve manter a atual política de preços, atrelada ao mercado internacional. O presidente sempre tem colocado nas entrevistas que estava insatisfeito com a política de preços dos combustíveis, que são extremamente elevados, se compararmos com outras companhias e a própria margem de lucro da Petrobras. A troca no comando da petroleira provocou uma queda nas ações da empresa acotadas na Bolsa de Nova Iorque. Por volta das oito da manhã desta terça-feira, na abertura dos pregões, as ações caíram cerca de 12%, vendidas por 14 dólares cada. Isso pode refletir nos rumos dela e na margem do resultado, dos preços, da forma de atuação, e aí o preço da ação cai, está caindo muito mais do que o próprio índice geral do mercado acionário do Ibovespa. E na Câmara dos Deputados, a expectativa para esta terça-feira foi a votação do projeto que limita a alíquota de tributos sobre energia, combustíveis, comunicações e transporte coletivo. A Aline Menezes traz mais informações sobre a movimentação deste dia. Já temos aí um resultado dessa votação, Aline. Boa noite. Olá, Ronaldo. Boa noite. Boa noite a todos. Neste momento, a sessão ainda está acontecendo e, por isso, não temos um resultado da votação do projeto que estabelece um teto para cobrança de ICMS para combustíveis e energia. A primeira proposta em análise no plenário foi o projeto de lei complementar 17 de 2022, que trata da relação do contribuinte com o fisco e foi aprovada. Ela institui um código de defesa com regras gerais, direitos e garantias ao contribuinte. Um outro assunto é que, na manhã de hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a instalação de uma comissão especial para analisar a PEC 7 de 2020, que altera todo o sistema tributário brasileiro. O texto é de autoria do deputado Luiz Felipe de Orles e Bragança, do Partido Liberal de São Paulo. E, entre outros pontos, o projeto determina a instinção de praticamente todos os tributos atuais, permanecendo apenas três, sobre renda, consumo e propriedade. Já no Senado, por 11 votos a dois, a Comissão de Assuntos Especiais aprovou o benefício para participantes de planos de previdência complementar, que permite aos assistidos a escolha do regime tributário. Se não houver recursos para votação no Senado, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. Estes são os destaques de hoje. Ronaldo, eu volto com você. Uma ótima noite. Obrigado, Aline. E falta apenas uma semana para que o contribuinte possa declarar o imposto de renda sem pagar multa. Este ano, a Receita Federal aguarda receber 34 milhões de declarações. No último balanço, divulgado pela Receita, nove milhões de contribuintes ainda não tinham entregado o documento. A consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda já está disponível, está no site da Receita Federal. E o primeiro lote deve ser restituído a partir de 31 de maio. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta com outras informações direto de Brasília. Boa noite a todos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, os pagamentos com cartões de crédito cresceram 42,4% no primeiro trimestre do ano em comparação com o período de 2021. Ainda de acordo com a associação, os brasileiros movimentaram mais de 478 bilhões de reais em pagamentos com cartões de crédito nos três primeiros meses do ano. O aumento do uso do cartão de crédito é derivado dessa situação de desemprego, aumento da inflação, crescente, que incide na remarcação dos preços, que incide no aumento do custo de vida. 10 reais na sorveteria, depois mais 15 no supermercado e por aí vai. Quando você assusta, uma fatura enorme com juros altíssimos. Por isso, é preciso ter cautela e disciplina na hora de usar o cartão de crédito para evitar surpresas no final do mês. A primeira dica é você fazer um levantamento do seu custo de vida. É você elencar quais são as suas despesas de custo de vida e quais são as despesas que podem ser utilizadas dentro do cartão de crédito. Anote cada despesa que você tem naquele caderninho da vovó. Você lembra o caderninho da vovó que a gente abre e vai anotando as receitas? Alexandre sabe bem como é isso. Ele já teve problemas com cartão de crédito e agora só usa em último caso. Não importa se o cartão de crédito tem um valor alto. O negócio é pagar no final do mês, né? Então tem que ter um controle mesmo, saber usar com sabedoria, deixar mais para urgência. Mas não é todo mundo que pensa assim. Ah, já comprei muito por impulso. Faço direto. Impulso que fica ainda maior nas plataformas digitais. As compras online tiveram alta de 35% de janeiro a março em relação ao primeiro trimestre de 2021. Nesse caso, a dica é fugir dos anúncios. Você evita de fazer compras por impulso porque você viu alguma coisa e falou que aquilo é muito legal, porque você olhou aquilo e falou Ah, compra uma coisa que você realmente não tem nenhuma necessidade naquele momento. Caso não seja possível evitar a inadimplência que chegou a 5,8% em fevereiro, a orientação é Começar a pagar essas parcelas o mais rápido possível e pagar valores. E se ela conseguir pagar valores acima das parcelas, né? Do rotativo, mais fácil para ela ficar realizado. Fica a dica aí, né? A gente vai voltar agora a São Paulo para conhecer uma bela iniciativa de solidariedade. Vamos chamar Rodrigo Luiz, que tem os detalhes, né? Isso mesmo, Rodrigo. Olá, Sandrade. Estamos de volta para mostrar que é possível, sim, ajudar o próximo. E a iniciativa que a nossa equipe mostra vem lá do Rio Grande do Sul. É um servidor público que dedica parte de seu tempo para ajudar trabalhadores a conquistarem uma vaga no mercado de trabalho. Aí ele criou um aplicativo para compartilhamento de currículos e já tem ajudado muita gente. Currículo em mãos e uma vontade imensa de reingressar no mercado de trabalho. Aos 54 anos, Edna corre contra o tempo para conseguir um emprego. Eu procuro emprego há dois anos, né? Desde a pandemia, mas o agravante na minha situação é a idade, né? Eu já tenho experiência há mais de 12 anos como vendedora de call center, porém as portas não se abrem. É a saga de 12 milhões de brasileiros desempregados. Estou aqui parada, né? Precisamos que alguém olhe para mim com bons olhos e me dê uma vaga de emprego, né? Quem já passou por essa experiência sabe bem como é. Antes de ser vereador, Carlos Dávila, conhecido como Cacá, foi demitido após perder um bebê recém-nascido. Porque me viram como se fosse um peso, né? Pelo fato de eu ter perdido o filho, eu precisaria de uma recuperação e tudo mais. Eles estavam em campanha de metas, precisavam vender. Então, eu não seria mais útil naquela empresa. Formado em administração de empresas, começou a trabalhar em agências de emprego. A experiência na área fez com que ele começasse a ajudar pessoas a elaborar currículo e distribuir a empresas. Recentemente, criou um aplicativo para receber currículo e enviar a empresas que estão contratando, sem nenhum custo. Em duas semanas, o Cacá recebeu cerca de 10 mil currículos. Pelo menos 500 pessoas deram retorno para ele, afirmando que já conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. É ir plantando sementinhas, né? Dando oportunidade de que eles possam, pelo menos, fazer uma entrevista de emprego, né? Passar por algum processo seletivo, que daí é com eles, junto com a empresa lá que está contratando. É a forcinha que Edna precisa. Você tem esperança? Eu tenho. Eu tenho esperança, sim. Eu tenho esperança de voltar ao mercado de trabalho. É, e são histórias como essa que podem nos inspirar no nosso dia a dia. Quem sabe você que está assistindo agora não pode ajudar quem mais precisa através de um dom que Deus te deu. Desejo a todos uma ótima noite na companhia da Canção Nova. Wallace. Rodrigo, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço para a Delita aí, viu? Agora nós vamos saber como fica a quarta-feira desse outono com cara de inverno. A chuva está intensa em áreas do Nordeste, né? Isso mesmo, Yara? Isso mesmo, Wallace. Só em João Pessoa, entre sexta e segunda-feira, choveu um volume de 205 milímetros. A instabilidade prossegue na área costeira do litoral do Nordeste, passando pela Bahia, Sergipe, Pernambuco e Paraíba. Com chuva mais forte e volumosa no litoral do Rio Grande do Norte, Ceará e do Maranhão. E por lá, o tempo instável não deixará o dia com aquela sensação de frio. As temperaturas estarão bem agradáveis. Em Salvador, mínima de 24 e máxima de 29 graus, assim como em Recife. E em Teresina, o calor pode chegar aos 34 graus. Vamos para o Norte, na área em azul escuro. A chuva estará mais concentrada, com alerta de trovoadas. Tempo aberto no Sul do Pará, Norte de Tocantins, Sudeste do Amazonas e Leste de Rondônia. Na madrugada e na manhã das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o frio ainda marcará presença. Ao longo do dia, iremos perceber uma elevação nas temperaturas e o tempo seguirá firme e seco, com sol por toda essa área em amarelo. Para não falar que as regiões estarão totalmente livres da chuva, ela pode cair no Oeste e Sul do Rio Grande do Sul, devido à presença de um cavado próximo ao estado. Chove também no Norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sudeste de Minas Gerais. Vamos ver as mínimas nessas regiões amanhã. Em Porto Alegre, mínima de 14 graus, 13 graus em São Paulo, 11 em Belo Horizonte e 14 graus em Goiânia. É, Wallace, ainda precisaremos de um bom agasalho para esquentar. Yara, a gente retoma esse bloco aí, já viajando para Belém, na Terra Santa, onde uma exposição retrata os trabalhos de artesanato feito por alunos do Ensino Médio. E a mostra reúne artefatos em madeira de oliveira, cerâmica e madreperula. Uma exposição de artesanato profissional patrocinada pela Custódia da Terra Santa foi montada na Escola Terra Santa de Belém. Artefatos em madeira de oliveira, cerâmica e madreperula estão os trabalhos de alunos do Ensino Médio. O Padre Ebrahim nos incentivou a transformar a aula de artes em uma aula profissionalizante. Por isso, transferimos os alunos para um centro profissional próximo para ajudá-los a adquirir habilidades profissionais. No início, os meninos ficaram surpresos, mas gostaram da ideia, muito mais do que eu esperava e fizeram coisas que ninguém poderia imaginar. Esse menino é um artista. A Escola Terra Santa também tem uma longa história que remonta ao século XVI. É a escola mais antiga do Oriente Médio. É importante compartilhar a vida dos moradores no próprio lugar. Ao longo dos séculos, trabalhamos para melhorar suas vidas, por meio de escolas, criando novas oportunidades de trabalho e fornecendo moradias. Isso faz parte da nossa missão. A criatividade dos alunos manifestou-se através dos seus trabalhos artísticos e da utilização de diferentes materiais. Muito interessantes são os trabalhos de pintura em vidro, que exigem grande habilidade e precisão, acrescentando beleza às pinturas inspiradas na realidade em que vivem. Os desenhos que decoram as paredes da sala de aula também foram feitos por um dos alunos da escola. Em primeiro lugar, oramos para que o Senhor proteja as crianças nessas situações difíceis pelas quais estamos passando. O nosso compromisso com eles é continuar a formá-los, porque com cultura e ciência conseguirão atingir os seus objetivos. Esta exposição é um exemplo concreto do compromisso e da missão das escolas da custódia da Terra Santa, que não só oferece informação didática e espiritual, mas também ajuda os alunos a conhecer e valorizar o patrimônio que vem de sua tradição. Muito bonito. E em Aracaju, uma antiga tradição é mantida pelas crianças do Colégio Salesiano. Todo ano, no dia 24 de maio, elas costumam escrever cartas para Nossa Senhora Auxiliadora e dar continuidade a um gesto que começou na Itália há mais de um século. Para os alunos do Colégio Salesiano, o dia de Nossa Senhora Auxiliadora começa com oração. Em Aracaju, os alunos se reuniram no ginásio de esportes para participar da Santa Missa. E nos colégios salesianos do mundo inteiro, tem uma tradição bastante antiga e muito interessante. é escrever uma cartinha para Nossa Senhora. Essa tradição, quem começou, foi nada mais, nada menos que Dom Bosco, nos oratórios que ele coordenava na Itália. Cada criança é livre para escrever o pedido que deseja a Nossa Senhora. Depois, é só dobrar a carta e colocar no cesto. Que eu seja muito feliz e que tudo o que eu peço para ela se realize. Eu achei muito legal, né? Ter essa experiência de mandar uma carta para Nossa Senhora. Na ação de graças durante a missa, todas as cartinhas foram ofertadas pelos alunos, aos pés da imagem de Nossa Senhora. São João Bosco usava de muitas estratégias para conduzir o jovem, as crianças, a despertarem ainda mais esse senso de fé. E ele recebia as cartinhas, não lia, até por uma questão de ética, de compromisso com o sagrado que está em cada um ao expressar a sua intenção. E logo depois, ele preparava os cartões, e nesse cartão ele colocava uma mensagem bíblica, um sal, uma frase. Fazia um momento celebrativo com as crianças e entregava uma resposta. Uma história bonita que dava até para encerrar o jornal já, mas a gente ainda vai falar de uma outra coisa. Porque além da festa religiosa de Nossa Senhora Auxiliadora, o 24 de maio também é lembrado como o Dia Nacional do Café. E em Santos, o alace litoral paulista, o museu conta os detalhes desse grão torrado e transformado numa das paixões dos brasileiros. Veja na reportagem de Emerson Tercigni e Genilson Passetti. A rica história do café no Brasil e no mundo está reunida em um único lugar, no Museu do Café em Santos, no interior de São Paulo. E essa história é contada por meio de exposições, objetos e documentos. E a partir de agora, você é o nosso convidado especial para mergulhar nesta jornada, que teve início lá atrás, no século XVIII. O atual Museu do Café conserva o passado de grande relevância econômica da cidade logo em sua entrada, com o Salão do Pregão. Nesse lugar, aconteciam as negociações que determinavam as cotações diárias das sacas de café. A gente sempre ressalta que o café, tem muita gente que não sabe, mas ele é uma fruta. E como uma fruta, ele passa por um processo de amadurecimento. E além disso, tem diversos tipos de café espalhados pelo Brasil, com diferentes sabores e diferentes aromas. Então, basicamente, ali no Salão do Pregão, era o coração. E na parte do Mezanino, ficavam normalmente os fazendeiros. Eles não ficavam no Salão do Pregão justamente para não ter nenhum tipo de interferência. Então, era realmente todo um evento. Muita gente vinha até assistir aqui pelo Mezanino. Depois da quebra da Bolsa de Nova York e até da transferência para São Paulo, esse local acaba ficando abandonado, né? E depois vai surgindo um pouco a necessidade de se restaurar e se reaproveitar. Quase 100% do prédio é original em todas as suas exposições. O que muda justamente são as exposições que trazem novos acervos, novos objetos. Mais do que um lugar para passeio, esta é a casa de conhecimento do principal produto brasileiro em tempos remotos. História, tradição, beleza arquitetônica e informações preciosas sobre o café podem ser encontradas neste espaço de 6 mil metros quadrados. É muito importante que a gente possa, desde cedo, mostrar para as nossas crianças, mostrar para os nossos jovens, através de visitas monitoradas, através de orientações em sala de aula, mostrar qual o caminho percorrido para se construir um prédio como esse, quantas gerações lutaram, trabalharam, se dedicaram para que a gente pudesse ter um equipamento como esse. E se vale a pena visitar o Museu do Café? A resposta você já deve imaginar. O café, ele desperta uma memória totalmente afetiva. Então, por exemplo, a minha avó fazia o café de tal jeito, a minha tia, a minha mãe, os meus pais. A pessoa, a partir da sua história individual, vai se criando toda uma história coletiva, né? Que é importante para a gente também entender como que se forma essa nação brasileira e essa sociedade. Que bela história, né? Você gosta de café, Yara? Não sou muito chegada, não, mas o pessoal lá de casa gosta, não pode ficar sem um cafezinho na manhã. Olha, eu aprendi a gostar de café desde pequenininho, viu? Gosto muito. Que bom. E as reportagens que você acompanhou aqui já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cansomnova.com O Canção Nova Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto